Galera bonita, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinha top pra vocês, indicações de vocês do canal WLO, um dos melhores né meu povo O Tempo Parou, uma referência aí ao anime Jojo's Bizarre Adventure do Diobrando, né, que seria o personagem do anime e vamos que vamos pro nosso reactzinha de hoje Ei, você quer ficar por dentro de todos os lançamentos e ainda trocar uma ideia diretamente Lembrando, gente, que o link do vídeo original sempre encontra-se na descrição do nosso vídeo, belezinha? E aí, Jonathan, me diga que você não vai fazer nada Quando eu mandar, o tempo para Quando o Diotar Meu nome é o Fick, no fim você vai lembrar As caras de Petro Vem vampiro, como imortal eu sigo O tempo vai fora Te aniquilo o exército de mortos vivos A família Jojo's tá vai acabar Acerte meu coração, não vai me matar Te caça que você fica crazy Louco O tempo para na minha mão Sou um domínio e minhas ordens deve seguir O mundo para o meu presença de luz O poder vejo a diferença Tu são o nosso convêncio Eu sou um novo Deus de uma nova criação Cê vai apanhar muito ou Nem viu e o tempo parou Teu mole e o dinho roubou Salvar o dor O tempo para quando eu quiser O tempo volta quando eu quiser Eu sei que quem sabe quem faz Vai ver Vive a causa é Vai ver Sou uma bigão Disladou Em câmera lenta o seu tempo acabou De volta dos mortos, vem pra cá O tempo parou Mudando, mudando, mudando Ninguém agora é capaz de me encarar Uma foto impossível de se misturar Então olha pra mim e contempla em meu nível Com o sangue de Jotaro me torna invencível Você e seus amigos sendo oprimidos Até o próprio tempo sendo comprimido Seu ordem ser quem começa a ter o mundo todo é meu Saiba eu não vou parar até que eu me tolhe o meu Não há nada que você possa fazer Pois ninguém conhece a extensão de poder Do tempo Para o tempo com o tempo O tempo para quando eu quiser O tempo volta quando eu quiser Vai ver, vai ver Vem minha casa, vai ver, vai ver Jotaro, Jotaro Que top, né galera Gente, pra quem acompanha aqui o canal Sabe que eu nunca assisti o Jotaro Então assim, eu não conheço muito bem a história Mas já reagei a muitos vídeos sobre o anime E é uma coisa muito estranha, né A primeira vista, assim, pra quem não tá muito habituado Com esse estilo de personagem Esse desenho do personagem São desenhos bem diferentes E assim, é bizarro mesmo, né Parece uma coisa bem estranha Bem fora do comum Mas todas as músicas que eu já reagei com vocês Sempre traz uma história, assim, bem interessante No caso do Dio Eu já reagi recentemente Eu vou deixar aqui o cardzinho pra vocês Que fala um pouquinho da história dele E assim, eu ainda não entendi muito bem Quais são os motivos dele Pra odiar a família de Jotaro Então assim Eu sei que ele mata um Eu não sei se ele mata o pai Eu sei que ele mata um personagem E aí ele meio que Toma o poder Não sei se eu posso dizer assim Mas aí ele começa a perseguir Então ele vira uma espécie de vampiro Essa questão da imortalidade Mas a outra música que eu vi Claro, né, gente Spoilerzinho básico aí Eu vi que ele perde, obviamente Pra um dos irmãos lá Da família de Jotaro Mas assim, gente O que eu gostei muito Ah, W.L.O., né, gente Sempre arrasando aí no som Mas é uma música muito diferente Eu gosto dessa coisa, né Do violão, assim Eu acho muito bacana E meio que combina Eu não sei se o personagem é mexicano Porque, assim, tem uma Pelo menos o nome dele Eu não sei como pronuncia Porque eu realmente nunca assisti o anime Diobrando, né Então parece Um nome latino E aí eu não sei se tem muito a ver com isso Então eu realmente Associei com a cultura mexicana Mas enfim Estou falando besteira Mas muito bacana Adorei a música Gostei bastante aí Enfim Da história do anime também E o canal Sempre arrasando no som E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de dar aquela curtidazinha básica Não esquece de se inscrever Pra estar dando aí Uma forcinha Pro crescimento do canal E de comentar Lembrando que as indicações de vocês São sempre bem-vindas Só não vou reagir Se tiver problemas com direitos autorais Ou se caso ele tivesse sido excluído Belezinha? E é isso, galera Beijinho pra vocês E até o nosso próximo vídeo E aí O que é isso?